A infectologia é uma área horizontal da medicina. Nós passamos por todas as demais áreas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Keila Freitas e hoje eu vim conversar com você sobre o que significa ser um infectologista. Você sabe o que faz um infectologista? Quando a maioria das pessoas pensam em infectologia, a primeira coisa que vem à cabeça são as infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e HIV. Nós estudamos até a exaustão sobre elas mesmas. Mas o que o médico infectologista é capaz de fazer vai muito além disso. Você se lembra do Dr. House, da série de mesmo nome? Você sabia que a principal especialidade dele era infectologia? Personalidade à parte, Essa série ilustra bem uma parte do trabalho do infectologista, que é uma especialidade, acima de tudo, clínica e investigativa. Desse ponto de vista, se parece muito com o detetive, buscando causas para os mais variados sintomas, avaliando epidemiologia, ou seja, locais que a pessoa frequenta, pessoas com quem teve contato, desde uma febre de causa oculta que não passa e que não tem nenhum outro sintoma, até uma grande lista de sintomas que parecem estar desconectados. Lembra quando o Dr. House mandava os médicos assistentes invadir a casa de um doente para avaliar o ambiente onde ele vivia? Isso se chama investigação epidemiológica. A infectologia é uma área horizontal da medicina. Nós passamos por todas as demais áreas. Podemos dizer assim, Cada órgão do corpo humano tem um dono. O dono do coração é o cardiologista. O dono do pulmão é o pneumologista. O dono do osso é o ortopedista. E por aí vai. Mas quando este órgão se infecta, um especialista a ser chamado é o infectologista. Por exemplo, quando o coração tem endocardite, uma miocardite, o infectologista é chamado. Uma pneumonia mais complicada, o pneumologista pode até tratar no início, mas quando ele chama ajuda, ele vai chamar o infectologista ou vai chamar direto o infectologista. Quando o osso está infectado, o ortopedista normalmente precisa abordar, fazer uma limpeza cirúrgica. Mas independente de ter indicação cirúrgica ou não, quem vai tratar da infecção do osso não é o ortopedista, é o infectologista. E por aí vai. Tudo que é órgão que infecta, infecção urinária, infecção do trato gastrointestinal, meningite, todas essas infecções, é o infectologista que vai tratar, independente de onde ela esteja. O médico dono daquele órgão pode até tratar inicialmente, mas quando o bicho pega de verdade, ele vai pedir ajuda, é para o infectologista. Um exemplo que sempre se repete no meu dia a dia é infecção urinária. Muitos médicos podem tratar uma infecção urinária, ginecologista, urologista, nefrologista, clínico geral. Mas quando uma pessoa está tendo infecção atrás de infecção, ou o médico olha aquele antibiograma, que é a relação dos antibióticos antibióticos contra os quais a bactéria é sensível ou resistente. E ver aquele perfil ali, que não tem muita opção de tratamento, ou mesmo não tem opção nenhuma, que são as bactérias panresistentes, ele vai olhar e vai falar, está na hora de você procurar o infectologista. Também é muito comum situações em que os médicos precisam trabalhar em conjunto. Não é da alçada do médico cirurgião ficar definindo esquema e tempo de antibiótico. Isso é responsabilidade do médico infectologista. Assim como não é responsabilidade do infectologista levar o paciente para o centro cirúrgico e operá-lo. É o que nós chamamos de trabalho em conjunto. Por falar em trabalho em conjunto, muitas vezes um colega não encaminha um paciente para outra especialidade, ou não chama outra especialidade para seguir aquele paciente em conjunto, pelos mais diversos motivos. Orgulho, prepotência, medo do paciente achar que ele é incapaz, ou simplesmente não tem noção daquilo que ele não sabe, menosprezando uma queixa ou sintoma do paciente, ou mesmo por desconhecimento da complexidade daquele tema. O melhor médico não é aquele que sabe resolver tudo, pois isso deixou de ser possível há muito tempo, se é que em alguma vez na história da medicina isso foi possível. O melhor médico é aquele que resolve o problema do paciente, que se importa com ele. E para isso é tão importante ser bom tecnicamente, como também ter a melhor equipe com outros colegas igualmente bons. A junta médica é um recurso fabuloso para casos mais complexos. Nem o doutor House trabalhava sozinho, não é mesmo? Outra parte fundamental do trabalho do infectologista é a prevenção de infecções hospitalares. Infecções hospitalares são aquelas infecções relacionadas à assistência à saúde. Uma pessoa internada no hospital, ou que acabou de sair de lá, ou mesmo que passou por um procedimento médico ou tratamento médico, mesmo domiciliar, podem desenvolver as mais variadas infecções. E as infecções hospitalares frequentemente são causadas por bactérias com altos níveis de resistência aos antibióticos, justamente pelas altas concentrações de antibióticos usados nestes ambientes. Como o médico infectologista previne infecções hospitalares? Ele estuda a fundo as mais diversas formas de prevenção de infecções através de protocolos de manejo e cuidados do paciente, limpezas relacionadas ao tipo de atendimento. Além disso, estuda a fundo os antibióticos, como eles atuam, sua concentração de acordo às diferentes formas de administração, ao tipo de micro-organismo e local da infecção, o tempo ideal para aquele tratamento, a via de administração mais adequada, o esquema, a dose ou mesmo o momento de iniciar ou não um novo esquema. O médico infectologista sabe que um único antibiótico não afeta apenas a pessoa que está tomando, mas também a microbiota de toda a comunidade. O médico infectologista estuda os micro-organismos como bactérias, fungos, micobactérias e parasitas, sua epidemiologia e sua relação com o organismo humano. Estuda o nosso sistema imune e a forma como ele interage e nos defende dos mais diversos micro-organismos com os quais entramos em contato o tempo todo e outras formas de agressão ao nosso corpo. Estuda formas de proteção contra essas doenças, seja por medidas protetivas, individuais, como equipamentos de proteção, como os mais variados tipos de máscara, luvas, etc., profilaxias ou medidas coletivas, como as vacinas. E por falar em vacina, está aí outra área de atuação bastante abrangente estudada pelos infectologistas. Nós estudamos as indicações e contraindicações às vacinas. O melhor momento de tomá-las, indicações, periodicidade, este risco pode se medir por comorbidades, idade ou até mesmo destinos de viagens. Por falar em viagens, existe uma área chamada medicina do viajante que o médico infectologista estuda. Sempre que a gente vai viajar, especialmente para um local bem diferente com relação ao qual vivemos, é fundamental fazer uma avaliação com o médico infectologista de sua confiança. Ele irá avaliar coisas como o seu destino, o objetivo da viagem, o tempo que vai ficar viajando, o período do ano que você vai viajar, o tipo de hospedagem que vai fazer, o seu programa de viagens. Ele vai verificar todos os possíveis riscos infecciosos aos quais você pode estar disposto. A partir daí, ele irá avaliar todas as medidas de segurança pré, durante e após a viagem, incluindo vacinas que você, porventura, precise tomar, seja por exigência do país destino, como ocorre muitas vezes com a febre amarela, ou para a sua própria proteção, como ocorre com vacinas como cólera e tifo. E até poderá te ajudar a montar aquela tal uma linha de medicamentos pré-viagem, considerando todos esses riscos. Quando você fica doente tempos após o retorno da viagem, especialmente quando estes sintomas incluem febre, ou qualquer quadro de sintomas estranhos, independente da evolução ser arrastada ou uma evolução rápida, o profissional ideal para ser consultado é o médico infectologista. Esta investigação, considerando não apenas doenças infecciosas de sua localidade que você mora, mas também as doenças endêmicas dos locais por onde você esteve. O médico infectologista também é um amante de profilaxias e contenção de danos também. Seja profilaxia após exposição aos mais variados riscos, desde acidentes com animais peçonhentos, cobras, lagartas, aranhas, escorpiões, etc., ou animais com riscos de determinadas doenças, como a raiva, há riscos de doenças infecciosas, como infecções sexualmente transmissíveis, acidentes pérfaro-cortantes, acidentes cortantes, como um prego, por exemplo, tuberculose, tétano, meningite, varicela, entre outras várias infecções, que se você teve contato com uma pessoa doente, você pode eventualmente ter indicação de uma profilaxia pós-exposição. Você sabia que o médico infectologista faz tudo isso? É por isso que este canal possui temas tão variados. E é por isso que ajudar a distribuir os temas tratados aqui é um bem que você faz para a sociedade como um todo, pois são temas que diz respeito a todos, independente do credo, estilo de vida, gênero, idade, orientação sexual. Eu brinco com os meus pacientes que infectologista é muitas vezes tratados que nem uma amante. O meu marido é neurologista e quando nós estamos num lugar público e encontramos um paciente dele, o paciente faz uma festa, conta para todo mundo que é o médico dele, apresenta para os amigos, familiares, faz a maior questão. Eu, por outro lado, quando isso acontece comigo, muitas vezes o paciente olha para o lado, finge que não me vê, fica rezando para eu não cumprimentá-lo, porque, em definitiva, como que ele vai explicar para a pessoa que está do lado que ele conhece um médico infectologista. Eu super entendo, assim como entendo a dificuldade que muitos espectadores têm em curtir e se inscrever no meu canal ou mesmo compartilhar os meus vídeos. Mas como muita coisa que vale a pena na vida, nós precisamos superar o preconceito para poder evoluir como sociedade e além disso, como vocês podem ver, a infectologia vai muito, muito mais além de qualquer estigma. somos os médicos dos tempos difíceis, das epidemias, das pandemias, somos os médicos que lutam contra o invisível. Um beijão para você e até o próximo vídeo.